A Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia debateu a necessidade de criação de um plano de desenvolvimento estratégico do turismo dos lagos de Furnas e de Peixoto. Visitar a região ainda está dentro dos desejos de muitos turistas, portanto, temos que continuar buscando alternativas para o desenvolvimento do turismo local, ao mesmo tempo buscar políticas públicas que amparem toda a sua cadeia produtiva, desde os gestores do turismo, aos restaurantes, bares, hotéis, pousadas, pescadores, agricultores, dentre outros que ali laboram, empregam e geram renda. Oferecermos suporte a toda a cadeia produtiva, toda a cadeia ambiental, as questões não só turística e gastronômica, mas também questões sociais e ambientais. A reunião também teve o objetivo de buscar o cumprimento da norma estadual que garante o nível mínimo de água nessas represas. Com a Emenda Constituição Estadual 106 de 2020, os lagos de Furnas e do Peixoto foram tombados para garantir a preservação. Os níveis dos dois reservatórios devem ser mantidos em cotas mínimas acima do nível do mar, de 762 metros para Furnas e 663 para Peixoto. O objetivo é assegurar os vários usos das águas, não só para a geração de energia pelas usinas hidrelétricas, mas também para o turismo, a agricultura e a piscicultura. Pensando também na questão ambiental, pensando na questão do turismo, da importância do agronegócio, porque ele serve também para irrigação e que gera renda, gera emprego, gera desenvolvimento. Pensando no turismo, pensando nas belezas do nosso lago, nós continuaremos juntos, unidos e pode ter certeza que nossa parte a gente sempre fará. O processo de tombamento deve ser formalizado pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas, mas o órgão não teria iniciado o processo. Pela resposta que foi dada pelo IEFA, percebe-se que o Instituto desconsidera totalmente a Emenda 106, não convocou o Conselho de Patrimônio para realizar o tombamento e desconsidera aquilo que foi aprovado nessa Casa. Portanto, deputado Mauro Tramonte, a Assembleia fez o seu papel. Onde está o papel do IEFA? Onde está o papel do governador do Estado para cobrar do IEFA? Que governador que é esse que não defende o próprio patrimônio do povo de Minas Gerais? É um desrespeito do IEFA para com essa Assembleia, que apenas fez uma solenidade fingida do processo administrativo, mas nada. Precisamos de respostas. Enquanto isso, eu, professor Cleito, estou ajuizando uma ação contra o IEFA na Justiça. A subsecretária de Turismo ressaltou as ações do governo de Minas em relação aos lagos. Ela destacou ações de um grupo de trabalho com representantes de movimentos da região e afirmou que o IEFA deve participar do trabalho. A gente precisa, sim, do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Cultural, fundamental dentro desse processo. A gente vem discutindo isso muito tempo, até antes de mim, da minha chegada, e antes, junto com o secretário Leônidas. Então, além do tombamento do IEFA, a gente vem na discussão coletiva, na criação de diversas ações em conjunto, como, por exemplo, em breve, a gente vai lançar um edital específico, Viva o Mar de Minas. Outro problema é que, há 10 anos, as chuvas irregulares levaram a oscilações nos níveis das duas represas situadas no Rio Grande. As chuvas da atual temporada garantiram os níveis mínimos, mas o receio dos participantes da audiência é que, quando vier a estação seca, isso não continue a ocorrer. Segundo a coordenadora do movimento Profurna 762, Maria Elisa Ordones, o turismo sustenta 5 mil empreendimentos e 20 mil empregos diretos. Não são só as atividades náuticas, atividade no ar, na terra, o canoísmo, o veleiro, todas as atividades que são possíveis, o ecoturismo, o turismo da gastronomia, todo esse arsenal, toda essa variedade que podemos ter no nosso mar de Minas. Parlamentares reclamaram que a ANA, a Agência Nacional de Águas, e o governo federal não garantem a cota mínima. Há, inclusive, a suspeita de desvio de água para o funcionamento da hidrovia Tietê-Paraná. Uma ação proposta pela União no Supremo Tribunal Federal chega a questionar a norma aprovada pela Assembleia de Minas. A grande verdade é que a solução definitiva dos problemas dos níveis dos lagos era uma tarefa a cargo dos governos federais, aliás, desculpa, do governo federal e de órgãos federais, as chamadas agências reguladoras. Para a manutenção da cota 762, nós precisávamos mudar a cultura da forma de gerenciar os recursos hídricos. Para isso, e nesse atual momento, faz-se mais necessário ainda, é preciso armazenar o maior volume possível de águas no período chuvoso, para que no período de seca nós possamos fazer a gestão dessas águas e, consequentemente, manter a cota mínima. Atualmente, a represa de Furnas está com 78,6% da capacidade, uma cota de 665 metros. Já o reservatório do Peixoto está com 77,2% da capacidade, com uma cota de 663 metros. O diretor de Engenharia de Furnas, Sidney Bispo, explicou que os parâmetros dos reservatórios observam as orientações do Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS. A definição e o estabelecimento das metas e controle de vazão, a ONS nos vai passar semanalmente a orientação a ser atendida e de forma que a própria ANA, inclusive, fez, em função daquele momento que vivíamos da crise hídrica, um planejamento com o qual nós estamos obtendo os frutos nesse instante. Esse planejamento da retenção da vazão, ele fica presente até o final do mês de abril. Todos que estão envolvidos nisso, todas as entidades aqui, esta é uma oportunidade objetiva, real, concreta, de a gestão de Furnas, dos órgãos de controle do Ministério, do Governo General, do Governo de Minas, usarem que as costas estão lá em 762, 663, desse generoso regime de chuvas, para tentar acertar essa operação. Representantes de entidades ligadas ao setor turístico e do comércio da região reforçaram a necessidade de proteger as atividades econômicas, como a piscicultura, a pesca e o turismo. Realmente, a nossa região sofreu bastante com esses desníveis ao longo dos tempos e a gente tem que se unir, enquanto Governo de Minas, enquanto Assembleia Legislativa, movimentos sociais, todos os movimentos sociais e todos os EGRs que têm o lago, para a gente mostrar para o Governo Federal que, de certa forma, já está atento à potencialidade do lago de Furnas, do lago de Peixoto, que a hora é agora.